Eu quero dizer que eu sou louca pelo Revelação, vocês não são? Eu queria dizer que hoje, porque o Revelação tá aqui, o meu coração está radiante! Pô, mães, ondas, são do mar Não dá pra viver assimppo terem esse poder mundial Pô, mães, ondas, são do mar Não dá pra viver assimçoidade Pô, mães, ondas, são do mar Não dá pra viver assim Você não dá pra viver assimçoidade Pra afirmar É o monte da Benedita Dá palma na mão, gente! O que mais quer é te dar um beijo Você bem sabe que eu te desejo Está escrito no meu olhar O teu sorriso é um paraíso Onde contigo eu queria estar A quem me dera Eu te quero só pra mim Eu te quero só pra mim Não dá pra viver assim Te quero só pra mim Eu te quero só pra mim Por mais ontem, só no mar Não dá pra viver assim Terei se poder te tornar Oba! Eu te quero só pra mim Eu te quero só pra mim